O acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã desta quinta-feira. O Fiat Palio tentava contornar o trevo da BR-491. Quando perdeu o controle, passou em meio a duas placas de sinalização, subiu no canteiro e capotou. O passageiro João Batista de Souza, de 46 anos, que estava no banco de trás, morreu na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Nessa manhã, por volta das seis e meia, fomos solicitados a comparecer na rodovia BR-491, no quilômetro 4, no trevo, no trevo que liga sentido São Sebastião do Paraíso e Monte São de Minos, onde o veículo Fiat Palio teria passado direto no trevo, saído da pista e capotado em seguida. O carro era ocupado por cinco pessoas, que iriam prestar serviços na comunidade rural do Morro Vermelho. O condutor do carro era Irismar Alves do Nascimento, de 35 anos. Tanto o condutor quanto os demais passageiros tiveram ferimentos, mas não correm risco de morte. Todos conscientes foram retirados do veículo pelo corpo de bombeiros e foram removidos para a Santa Casa local de São Sebastião do Paraíso. Segundo informações da Polícia Militar, uma das vítimas teria relarado que o veículo estava a aproximadamente 100 km por hora.